Eita, fala galera, beleza, cala a boca branca! E fala galera, quem fala é o Dani! E aí gente, beleza, eu sou o Rafael e hoje eu vou trazer um daily vlog pra vocês E já é de tarde, domingo, e vamos tomar sorvete Tá fazendo um monte de coisas legais, então se você quiser ver esse vídeo Então deixa seu like e se inscreva! Eu tô aqui chegando no lugar da sorveteria e tipo assim, é muito longe da minha casa E eu tô esperando meu pai e minha mãe E então quando chegar lá eu mostro pra vocês Tá mais chique ainda e eu estou muito fio Eu pensei que é tipo assim, e aqui, tem ali do lado Mas eu tô muito fio Eu tô andando lá 50 anos e 50 dias só pra tomar um sorvete Não, mas tipo assim, no lugar que tu vai tomar sorvete é muito top Tipo assim, vale muito a pena E vai no Frutos de Goiás se você é de... Nossa, pera aí Vai no Frutos de Goiás se você é de BH, é muito bom Oi! Tá só tão ansiosa pra tomar sorvete Estou ansiosa pra tomar sorvete ali no Frutos de Goiás Estou chegando aqui e quando a gente entrar eu vou mostrar pra vocês Essa aí foi tipo assim, muito bom, muito gostoso E vem aqui, mas eu não podia gravar lá dentro Então eu não gravei Eu tentei gravar, mas não consegui Falaram que era pra minha terra pagar, então Legal! Muito legal esses prédiozinhos Eu queria morar aqui Muito, mas muito, muito cheio, é muito bom A minha mãe, ela não pediu, ela pediu sorvete Pensei que vinha na taça, mas é só o açaí que vem na taça Mas você também pode pedir com sorvete Não, é muito bom E eu gostei muito E eu acho que a gente vai agora no Walmart fazer alguma coisa Se a gente for, eu falo pra vocês Tá Gente, a gente não vai mais no Walmart A gente vai no Beraba, que é um supermercado Quem é de BH sabe quem que é E... Acho que a gente também não vai nele Só foi isso dele, o vlog foi muito chato E eu sei, mas eu vou fazer o canal Se inscreva que eu vou fazer a dança Eu estou imitando o Lucas Angel Estou imitando ele sim Eu vou fazer a dança dos inscritos pra vocês se inscreverem, então Eu vou fazer a dança dos inscritos pra vocês Se você quiser ver o que, o moço foi a dança dos inscritos pra mim Corre! Ele quer... 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 Obrigado.